Oi gente, sou eu, Dan, para mais um XP Resolve. Enem 2019, primeira aplicação. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que tem uma camada de valência 5S2, 5P6, veja que ele tem 2 elétrons no S e 6 no P, dando 8 elétrons, e essa reação aconteceu entre ele e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados, quero dizer, produzidos. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente, quero dizer, sem fazer crítica, a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difloreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio, flúor, que tem uma camada de valência com 7 elétrons, veja, 2, 5, 7, se ligam covalentemente aos átomos do gás nobre para ficarem com 8 elétrons na valência. Ao escrever a fórmula de Lewis, do composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então vamos escrever aqui o meu amigo xenônio, ele tem 8 elétrons na valência, eu vou botar 8 x, tá bom? 8 x, cada x desse representando um elétron. Ele disse que o composto que a gente vai trabalhar é o XeCl2, de cloreto de xenônio, tá aqui ó, de cloreto de xenônio, e que o cloro, o cloro tem na sua camada de valência 7 elétrons, o cloro tem 7 elétrons, e que o cloro atingirá o octeto. Olha, para o cloro atingir o octeto, ele precisa compartilhar um elétron com o xenônio. Esse cloro, ao compartilhar esse elétron, ele chega ao octeto. 2, 4, 6, 8. Fechou. Mas eu tenho 2 cloros na molécula, ele fala de cloreto de xenônio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um outro cloro aqui. Esse outro cloro, também com 7 elétrons, ele vai fazer uma ligação com o xenônio e vai chegar ao octeto. Tudo bem? Aí, nós teremos aqui no xenônio, quantos elétrons? 2, 4. Esses dois compartilhados, 6. Esses dois compartilhados, 8. E esses dois aqui, 10. Nós teremos aqui, na camada de valência, 10 elétrons. O que tinha 8, passou até 10. Só fazer uma pequena correção na questão, que eu botei cloro, mas o elemento é flúor. Tudo bem? É flúor. Mas cloro e flúor são ambos da família 7A. Isso não vai mudar o número de ligações. Todos os dois da família 7A. Beleza? Eu li flúor e acabei botando cloro. Mas o número de ligações não muda. Está ok? Tranquilo? Beijos, Duda.